Cantamos que tu és soberano, a gente fala na canção que ele, a governa, a verdade é essa, de modo absoluto, é algo que precisa realmente alcançar o nosso coração, porque às vezes a gente professa isso de lábios, ou com os lábios, mas quando situações surgem, às vezes a gente fica pensando, ou pode acontecer que você pense, ou que eu pense, de que será que realmente ele tem o controle dessas situações, e por outro lado a gente canta que apesar dessa glória que ele tem, essa majestade, esse Deus que é tão glorioso, entretanto, ele se importa, e se importa comigo também, se importa com você, se importa com o seu povo, com a sua criação, de modo bastante particular com a sua igreja. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versículo 9 até o versículo de número 26, Tempo de Deixar Bons Portos é o tema da nossa mensagem. Semana passada nós falávamos que era tempo de mudar de etapa, mudar de etapa implica em deparar-se com ventos contrários, ventos vagarosos, mas também no meio do caminho Deus providencia bons portos, mas não dá para ficar em bons portos o tempo todo. Bons portos é um tempo de trégua, é um tempo de revigorar-se, mas a jornada precisa seguir, precisa ser cumprida a tarefa, e aí nós chegamos nesse texto, e eu quero reparti-lo com você nessa manhã. Com a sua Bíblia aberta, o versículo 9 diz assim, Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo, dizendo-lhes, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Preste atenção nisso. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Calda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para singir o navio e, temendo que descem a cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. E, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias, talvez cerca de onze dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César e eis que Deus, por sua graça, te deu, todos quantos viajam contigo. Portanto, senhores, tenham de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito, porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém. Amém. Deus, mais uma vez, nós buscamos a tua face gloriosa, tu que és soberano, tu que estás acima de toda a sua criação, mas ao mesmo tempo tu és aquele que habita com abatido e contrito de coração. Apesar dessa glória que tens, o Senhor se importa conosco com frágeis, pecadores, e isso é maravilhoso, saber que aquele que é grande se importa com o pequeno, e aquele que é santo e puro de olhos se importa com pecadores, e aquele que não precisa de ninguém nem de nada, que é livre, que é feliz em si mesmo, se importa com aqueles que têm reais necessidades, que têm fraquezas, que têm medos, que perdem a esperança no meio das turbulências, e, portanto, nós te pedimos em o nome do teu filho Jesus, desça até nós nessa manhã, visite a noiva do teu filho nessa manhã, venha embelezá-la, venha trabalhar no coração da noiva do teu filho, preparando-a, alimentando-a e fazendo com que ela tenha todas as condições necessárias para testemunhar a tua grandeza durante a sua jornada, a sua missão que lhe foi dada nessa terra. Abençoe homens e mulheres, crianças e adultos nessa manhã e ser propício a nós em o nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa semana nós vimos nos telejornais o furacão que passou nas ilhas das Bahamas. Você certamente tem acompanhado e eu pude acompanhar um noticiário ou outro e talvez esse acontecimento embora Lucas tenha essa maestria conduzida pelo Espírito Santo falando de detalhes mas esse acontecimento ele bem que nesse momento em que nós estamos caminhando no livro de Atos chegar nessa situação nesse contexto nessa semana ter essa situação que devastou as ilhas das Bahamas fazendo estragos terríveis talvez isso nos ajuda um pouco a compreender o que estes homens estavam enfrentando ali naquele momento de modo especial quando chegou o tempo de deixar a bons portos. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos que tem a sua sede em Miami disse e classificou esse evento como catastrófico e disse numa entrevista um representante do Centro Nacional de Furacões o seguinte falando daquilo que eles haviam compreendido por meio dos seus instrumentos ele diz assim que seria um período prolongado de agitação das águas ventos violentos chuvas fortes capazes de produzir inundações com risco de vida com risco de vida o furacão ali nas ilhas das Bahamas ele permaneceu por cerca de dois dias tendo início no domingo horário local por volta do meio dia classificado como categoria 5 chegou a atingir a velocidade de 290 quilômetros por hora ainda ontem assistindo o telejornal já dizia que já tinha contabilizado 43 mortes 13 mil casas devastadas cerca de 75 mil pessoas precisando de água potável e de comida e as ilhas das Bahamas que são consideradas uma espécie de paraíso quando você olha agora os jornalistas diziam que parecia um cenário de guerra completamente devastada completamente devastada as ruínas casas reviradas carros submersos nas águas embarcações viradas e você então vê o que aquilo a fúria do furacão Dória pode provocar nas ilhas das Bahamas um verdadeiro estrago só que nós estamos num contexto em que o nosso irmão Paulo acompanhado de Lucas e do Macedônio que com ele também estava sendo levado como prisioneiro eles não tinham os recursos que nós temos eu fiquei olhando eu tive alguma curiosidade para ver o que os satélites captaram enquanto imagem quando estava se formando o furacão Dória e quando você olha a imagem que é captada de cima ele tem uma beleza e ao mesmo tempo ele tem um aspecto amedrontador que você olha para a imagem e você vê muita força e ao mesmo tempo você vê por meio daquelas imagens na minha percepção que traz um traço de beleza dessa imagem de cima mas também algo assim que amedronta que revela parece a sua fúria de algo que realmente é incontrolável incontrolável hoje se tem inclusive instrumentos para medir de como será a velocidade do que ele será capaz de fazer as pessoas recebem alertas as pessoas são instadas a que saiam do lugar onde elas estão porque ali será um percurso um lugar onde aquele furacão haverá de passar e passando por ali os estragos serão feitos mas aí nós chegamos nesse texto e que penso que essa situação de alguma forma nos ajuda por conta das imagens que temos por conta daquilo que nós conseguimos visualizar essa semana dessa situação bons portos é o que eu disse no início é lugar de recarregar as baterias bons portos não é lugar para permanecer para sempre pode ser uma armadilha eu disse isso a semana passada querer permanecer em bons portos todavia dentro desse contexto você vai perceber que o apóstolo Paulo ele tem uma palavra ele tem uma palavra que não será acolhida e no meu entendimento adianto-lhes que eu penso que a palavra de Paulo não tem a ver com um oráculo uma revelação que ele recebeu da parte de Deus não porque isso criaria uma espécie de contraste ou de algo que iria comprometer o que vai ser dito depois eu entendo que a avaliação de Paulo naquele contexto tem a ver com a sua própria experiência aliás a sua segunda carta aos coríntios no capítulo 11 versículo 25 já diz que registra lá que Paulo já tinha experimentado três naufrágios então Paulo ele tem alguma experiência não como um profissional de navegações mas ele tem uma experiência de experimentar naufrágios e além disso ele faz uma leitura do momento ou do contexto ou melhor dizendo da estação é inverno e então costuma-se dizer que do mês de setembro do mês de setembro ao mês de novembro seria um tempo bastante perigoso um período bastante complicado para navegar especialmente naquelas regiões em que contemplava ali o mar mediterrâneo o mar mediterrâneo e aí nesse contexto Paulo considera na minha opinião esses fatores e esse registro do texto que diz assim depois de muito tempo tendo se tornado uma navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum admoestava os Paulo a menção do tempo do dia do jejum é justamente para falar que está acontecendo ou que é o período do inverno como o texto vai esclarecer mais adiante no mês de setembro provavelmente na segunda quinzena de setembro então é essa avaliação é essa leitura do contexto da estação e da própria experiência ou daquilo que Paulo já havia experimentado que estimula o seu coração a dizer para os homens que não era prudente sair deixar bons portos claro o capitão ou o cinturião não vai dar crédito a Paulo ele vai dar crédito ao piloto e ao mestre do navio o capitão do navio e provavelmente o dono do navio eles sim eles entendem eles sim tem a expertise para dizer se é prudente sair ou se é prudente ficar e eles então não consideram o que Paulo está dizendo mas eles não consideram o que Paulo está dizendo porque eles também fazem uma leitura porque no versículo 12 diz assim não sendo o porto próprio para invernar acredita-se que bons portos era um porto aberto e já que vai experimentar a tempestade ficar ali também não era prudente já que ele não oferecia segurança então diante disso o capitão e o mestre do navio eles avaliam e tomam a decisão e na verdade me parece que a tripulação faz coro com eles porque diz assim o texto que eles então receberam ou foram estimulados a maioria deles era de opinião então não são só os dois a maioria da tripulação provavelmente contemplando soldados e talvez alguns prisioneiros muito embora a fala dos prisioneiros não era levada em conta nem a de Paulo foi levada em conta ele é prisioneiro então eles tomam ou eles tomaram a decisão de sair de bons portos tem que deixar bons portos e eles irmãos eles não tinham os recursos que nós tínhamos que nós temos do satélite espacial eles não tinham os aparelhos o que eles tinham e avaliavam tinha a ver com a experiência e com aquilo que era possível analisar dentro daquilo que as vistas contemplavam da leitura que era feita e então é tempo de levantar âncoras e aí eu chamo a sua atenção para o versículo de número 13 em que eu vou chamar aqui o seguinte as aparências enganam as aparências enganam as aparências enganam diz o texto versículo 13 soprando brandamente o vento sul e preste atenção nessa expressão e pensando eles ter alcançado o que é irmãos o que desejavam o que desejavam levantar o âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta pensando eles ter alcançado o que desejavam levantaram âncora parecia na leitura que eles fizeram no vento que sopra e sopra brandamente o vento diz o texto parecia que tudo ia transcorrer de modo calmo sereno e tranquilo os ventos sopravam brandamente tranquilamente contudo irmãos contudo nem tudo que parece é é o que aparenta ser nem tudo que parece é é o que aparenta ser as vezes nós estamos numa situação e a gente precisa tomar decisão a gente precisa fazer escolhas e nós olhamos e nós pensamos o certo a fazer é isso e não aquilo porque dentro daquilo que a nossa vista consegue alcançar dentro daquilo que nós conseguimos avaliar nós então rumamos nós ou seguimos ou ficamos e algumas vezes aquilo que nós avaliamos e aquilo que nós havíamos concluído ser prudente e ser a melhor coisa a se fazer pode trazer complicações as aparências enganam pensem vocês numa moça que conhece um rapaz e no primeiro momento aquela moça nesse primeiro contato dessa boa conversa daquilo que aparenta ser um cavalheiro um homem gentil um homem amoroso que diante dos pais e diante dos olhos da moça ele transmite ser uma boa pessoa e aquela moça movida por aquela situação em que ela consegue ver consegue ouvir ela toma decisão de entrar num relacionamento cedo demais sem caminhar um pouco mais sem conhecer um pouco mais e as aparências portanto acabam enganando o coração da moça ou até mesmo do moço vice-versa e não tarda não tarda depois de muito pouco tempo que aquilo se transforma num verdadeiro inferno aquela relação se torna uma relação truculenta violenta o rapaz se mostra possessivo ciumento doentinho as aparências enganam outras vezes tem a ver com uma proposta de emprego você olha para o emprego e aquilo aparentemente é tudo de bom e aquilo aparentemente é sedutor e você no primeiro momento avalia e pensando naquilo que você pode ter o que você pode angariar a partir daquele emprego você aceita a proposta começa mas em pouco tempo as coisas mudam e aquilo se torna um ambiente um verdadeiro inferno um lugar onde você não tem paz um lugar onde você não se sente bem porque você foi enganado pelas aparências do que você viu do que você sentiu do que você ouviu e aí isso pode se tornar e pode desencadear várias ou trazer vários outros fatores ah irmãos aqui diz o texto que pensando eles ter alcançado que desejavam levantar o âncora o vento está soprando brandamente e eles pensam então porque o desejo deles é seguir para o porto da fenice que ficava cerca de 64 quilômetros então era um percurso relativamente curto num dia dava para fazer essa viagem dava para chegar no mesmo dia e do modo como eles avaliaram e do modo como eles perceberam eles pensaram vai dar tudo certo vai dar tudo certo cuidado com as aparências cuidado com aquilo que parece que é o que você imagina ser mas entretanto não é aquilo que você pensava ser muito cuidado e aí meus irmãos nessa saída nessa deixada de bons portos nós vamos perceber que duas coisas são perdidas no meio do caminho a perda do controle e a perda da esperança a perda do controle e a perda da esperança com a sua bíblia aberta veja comigo os versos então 13 até o verso de número 17 depois o verso 18 até o verso de número 20 o primeiro verso 13 até o verso 17 a perda do controle depois o verso 18 até o verso 20 a perda da esperança e depois nós vamos para as aplicações finais percebendo o que Deus faz quando nós perdemos o controle quando nós perdemos a esperança com o que nós podemos contar o que que pode acontecer será que Deus é senhor também das turbulências das tempestades então nós vamos ver isso nessa manhã a perda do controle veja só que o versículo de número 14 diz assim entretanto não muito depois entretanto não muito depois pouco tempo depois é essa a ideia pouco tempo depois acredita-se que a embarcação estava já numa distância do porto de bons portos cerca de 5 a 6 quilômetros pouco tempo numa viagem que tem aí um percurso de 64 quilômetros pouco tempo depois muito pouco tempo depois aquilo que eles haviam avaliado que eles pensaram vai dar tudo certo vamos chegar lá vamos estar num porto onde finalmente oferece segurança para passarmos o inverno muito pouco tempo depois diz aí o texto que desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado euro a quilão esse tufão de vento cujo nome já amedronta o nome é um nome feio só o nome já deixa a gente com medo de como que era aquilo que ele provocaria aquilo que ele haveria de fazer que era a junção a formação de duas correntes de ar euro euro do grego vento leste e aquilo do latim vento norte formando então esse conceito que os marinheiros conheciam e lucas registra esse tufão de vento então como euro aquilão que traz já no seu nome um certo pavor se o nome já é algo que assusta está no contexto onde o euro aquilão haveria de soprar e empurrar a embarcação haveria de fazer com que toda a tripulação enfrentasse os seus maiores dramas dentro daquela situação e aí meus irmãos o texto diz que sendo o navio arrastado sendo o navio arrastado com violência ele não está agora a distância ele se aproxima e ele se faz presente onde os tripulantes estão onde a embarcação até então estava sendo empurrada por ventos brandos e tranquilos e o texto diz que sem poder resistir ao vento cessamos a manobra e nos fomos deixando levar imagina imagina irmãos imaginem que o capitão ele faz o que ele pode fazer os seus músculos crescem suas veias estão ali em seus braços e ele fazendo força e ele tentando conduzir a embarcação tentando fazer as manobras dentro da sua perícia e entretanto depois de algum tempo não se dá para precisar o tempo ele percebe que está fora de controle que a melhor coisa a fazer é deixar a embarcação a deriva levando ou sendo levada pelo euro aquilão não se dá para controlar não se dá para domar mesmo com conhecimento mesmo com as técnicas que ele tinha ele não tinha condição e a melhor coisa a fazer então percebendo que não tem condição de governar de dirigir a embarcação é deixar com que a embarcação seja levada pelo vento perda de controle perda de controle agora o que nós percebemos nesse texto e você precisa entender é que a perda de controle não se deu nem por comodismo nem por omissão estes homens estão empenhados eles fizeram o que eles podiam fazer aquilo que estava na competência deles eles fizeram mas eles perceberam que aquilo era maior do que eles que aquilo era mais forte do que eles e quando algo é mais forte do que nós nós somos vencidos e não resta nada mais a fazer e não resta nada mais a fazer tudo que eles fizeram tudo que eles empreenderam foi sem sucesso eles não alcançaram êxito eles não alcançaram êxito vejam vocês que eles não estão acomodados se você perceber por exemplo se você olhar para o versículo de número 16 diz o seguinte passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda a custo conseguimos recolher o bote veja só que eles estão trabalhando eles estão fazendo o que podem isso é um barco que vem sendo trazido a riboque da embarcação e por conta do vento ela ameaçava porque ela começava a bater na embarcação e eles lutaram um bom tempo depois de algum tempo eles conseguiram pegar o bote que vinha sendo trazido a riboque e coloca dentro da embarcação inclusive com a ajuda de Lucas do médico Lucas nem médico pode ficar com o braço cruzado nessa hora tem que trabalhar também tem que fazer coro com aqueles homens que realizavam o serviço braçal porque todo mundo está no mesmo barco todo mundo está correndo os mesmos perigos o vento sopra contra todos nem médico pode ficar lá com a sua roupa branca olhando o que está acontecendo tem que trabalhar então o que eu quero que você perceba é que não há comodismo não há postura de cruzar os braços não há uma postura de aceitação isso é uma questão mas entretanto o que está acontecendo é maior e então não se tem domínio sobre a embarcação perda do controle eles chegam a fazer porque eles têm conhecimento dentro desse nós estamos aqui no primeiro dia irmãos é no primeiro dia da tempestade o versículo de número 17 diz assim levantando este usaram de todos os meios para singir veja só que ele usa um conceito específico singir o navio isso quer dizer que eles pegaram as cordas ou talvez as correntes que ali tinham e amarraram o navio passando pelo casco do navio porque a madeira do navio o equipamento do navio gemiam diante da força do vento o que se faz vamos fazer o que nós podemos fazer o que nós podemos fazer amarrar tentar ganhar um pouco de tempo para que essa embarcação não se parta ao meio diz o texto ainda versículo 17 e temendo que dessem a cirte cirte era um lugar onde tinha enormes bancos de areia considerados cemitério de navio então eles fizeram o que puderam fazer arriaram os aparelhos e foram ao léu aquilo que eles podiam fazer para que a embarcação não fosse para o cemitério de navio eles fizeram mas entretanto eles não tem o controle absoluto da situação eles perderam o controle da situação o que que a gente aprende irmãos com a perda do controle de uma situação você aprende eu aprendo nós aprendemos a nossa impotência a sensação de impotência chega até nós quando você pensava que tinha controle de alguma situação de alguma questão da vida importante e aquilo escapa as suas mãos uma das coisas que você precisa aprender você não pode ignorar é você entender que você é impotente que você é finito que você é gente de carne e osso e que há situações e que há conspirações de ventos que são maiores mais fortes do que você mais fortes do que nós perda do controle a perda do controle ensina-nos também além de fazer perceber quem nós somos nessa história a nossa impotência a nossa fraqueza ensina-nos também a confiar naquele que tem controle da situação talvez você está aqui nessa manhã e talvez você perdeu o controle você perdeu o controle da sua relação familiar sua relação familiar está uma bagunça está uma desgraça seu casamento você perdeu o controle do seu casamento e não é porque você não tenha lutado não é porque você não tenha feito nada não é porque você não tenha participado de encontros de casais para tentar reverter ou receber alguma instrução para mudar aquilo mas você perdeu o controle talvez a relação a sua relação com seus filhos e perder o controle não é porque você foi omisso você resolveu você exercitou a liderança você exercitou aquilo que era possível fazer mas você perdeu o controle talvez você veio aqui nessa manhã e perdeu o controle da situação financeira a sua vida está verdadeiramente como um barco levado de um lado para o outro solapada pelo vento e você não tem controle você não pode fazer mais nada às vezes a gente em algum momento a gente pensa que tem controle sobre a nossa saúde porque afinal a empresa onde nós trabalhamos ou o departamento público onde servimos nos deu o melhor plano de saúde deste país e aí chega uma situação de enfermidade e você percebe que o plano de saúde não pode fazer nada ele pode ser um instrumento de Deus da providência mas você percebe que você não tem controle você está sendo levado de um lado para o outro você não pode fazer nada o que você podia fazer você fez mas agora o que você tem que fazer é confiar porque você não tem mais controle da situação perda de controle sendo levado ao léu não tem mais o que fazer o que podíamos fazer fizemos agora é deixar com que as coisas sigam o seu curso a segunda perda é a perda da esperança perda da esperança versículo de número 18 diz assim açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte agora segundo dia primeiro dia né perda do controle só que a coisa o vento não arrefece o vento não diminui o furacão Dória foi perdendo a sua velocidade de categoria 5 caiu para a categoria 2 quando chegou em alguns estados dos Estados Unidos na Carolina por exemplo ele já estava numa velocidade mais como uma tempestade tropical trazendo inundações aqui e ali mas nada devastador como era aqui não aqui a coisa não diminui a categoria não abaixa açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte já aliviaram o navio segundo dia o terceiro dia e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio e o versículo 20 diz assim e não e não aparecendo já ou havia já alguns dias nem o que irmãos nem sol e nem estrelas caindo sobre nós o que? grande tempestade dissipou-se afinal toda não é parte não toda a esperança de salvamento toda a esperança de salvamento eu não sei se você já experimentou ou já teve a sensação de uma coisa que era muito ruim na sua vida na sua família e você pensou assim não pode ficar pior do que já está não aqui é o limite o máximo que podia atingir de situação difícil é esse esse nível aqui daqui não passa mais aí quando você pensa que chegou o limite como o copo de água que está cheio você a coisa transborda 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 e aqui nós vemos que nessa situação de aquilo que esses homens estavam experimentando eles vão perder ou eles perderam aquilo que nos ajuda a lutar ainda ou a permanecer em pé diante das situações difíceis da vida porque você pode até perder o controle mas se existe a semente da esperança no coração você ainda seus olhos ainda brilham mas quando você perde o controle e depois também você perde esse combustível aí não resta mais nada a se fazer não resta mais nada a esperar a não ser que haja uma intervenção de cima e aqui irmãos o modo como Lucas o modo como Lucas registra vem para mostrar-nos a tensão vivenciada e não aparecendo havia já alguns dias estima-se John Stott por exemplo é da opinião que já tinha aqui 11 dias 11 dias irmãos nem sol nem estrelas nem sol nem estrela eles não tinham os equipamentos que nós tínhamos então a menção de sol e estrelas é que esses luminários eles serviam para guiar a viagem para ter direcionamento para onde nós estamos indo durante o dia nós temos o sol então se o sol está numa direção a gente entende que a embarcação tem que seguir para aquela direção se o sol está na outra direção nós temos que fazer meia volta e enveredar para outro rumo para não nos perdermos nas águas do Mediterrâneo durante a noite as estrelas se viam como este direcionamento este instrumento para direcionar só que eles não tem nem estrelas nem sol o que que quer dizer isso Lucas está dizendo o seguinte que eles não sabiam nem onde eles estavam perdidos no mar a única luz que eles viam era a luz dos relâmpagos que rasgavam as nuvens densas e escuras e traziam logo após o barulho do trovão é a única luz que eles viam a única coisa que chegava na embarcação que fazia com que pudesse olhar nos olhos uns dos outros é quando o relâmpago rasgavam as nuvens e a seguir vinha aquele barulho amedrontador vento soprando de um lado e do outro e de cima trovões e relâmpagos nem luz das estrelas nem sol e grande tempestade continua solapando a embarcação daqueles homens tudo o que puderam fazer eles fizeram e agora eles não perderam não só bens eles não perderam não apenas o controle mas eles perderam a esperança eles perderam a esperança ô meus irmãos minhas irmãs quando nós perdemos coisas materiais quando nós perdemos até mesmo o controle mas ainda há combustível de esperança no nosso coração existe a possibilidade factível de lutarmos um pouco mais de aguardarmos um pouco mais mas se essa verdade se esvai do coração se essa verdade não está mais presente no coração aí o que nós olhamos e o que nós aguardamos ou passamos a aguardar é a tragédia irmãos esses dias eu tenho pensado por exemplo como que a nossa mente ela é diligente para o pessimismo e aqui não é nenhuma teoria daquela do positivismo dessas coisas que existem por aí não mas quando a gente escuta uma má notícia quando a gente vê uma coisa que vem como que conspirando contra nós como que nós somos tendentes a pensar que é o fim não é verdade é um diagnóstico que aparece aí você parece que a gente escuta inclusive as expressões parece que o chão se abriu a gente começa a pensar vai morrer mesmo não tem jeito e às vezes morre mesmo mas a gente é tendente para esse pessimismo e aqui três coisas pelo menos conspiram contra a esperança primeira a primeira coisa é aquela que nós vemos aquilo que você vê aquilo que está à sua volta às vezes são instrumentos ou são agentes que vem para roubar a esperança para destruir a esperança do coração de alguém você olha e as imagens que você acaba captando pelos seus olhos elas entram e elas vão drenar a sua esperança às vezes o que conspira contra a esperança é o que você escuta o que aqueles homens escutavam é barulho de vento é trovão essas coisas amedrontam e você começa a pensar não tem jeito não tem jeito mas tem uma segunda coisa que faz com que ou que conspire contra a esperança que é aquilo que nós não vemos eles não veem luz eles não veem luz irmãos uma das coisas mais importantes pode crer nisso é quando você enfrenta uma noite longa uma noite escura mas ali por volta de cinco horas aqui no coração do cerrado seis horas de repente o sol aparece aqui no coração do cerrado e a luz faz você ter novamente ânimo e pensar um novo dia foi vencido uma nova noite uma noite se ficou para trás existe um novo dia pela frente quem sabe essa coisa vai mudar porque a luz traz consigo um novo um vislumbrar de um novo dia de uma nova possibilidade de uma coisa nova que pode acontecer mas quando tudo está turvo nós pensamos que é o fim nós pensamos que não tem mais jeito nós pensamos que tudo está acabado quando se perde a esperança se perde também a capacidade de lutar quando se perde a esperança se perde também o apetite tem gente que come para morrer e tem gente que precisa comer para viver esses homens precisam comer mas sem esperança para que comer se eu não tenho esperança para que eu vou comer vou morrer mesmo vou comer para que não tem jeito talvez nauseados por conta do balanço da embarcação de um lado para o outro mas há uma somatória disso não tem apetite havendo todos estado muito tempo sem comer Paulo está dizendo e não é por falta de comida porque mais adiante nós vamos ver que eles comeram perda de esperança deixa a pessoa sem apetite perda de esperança deixa a pessoa sem ânimo perda de esperança deixa a pessoa sem forças perda de esperança deixa a pessoa sem brilho nos olhos quem não tem esperança não tem alegria de viver quem não tem esperança não quer mais se importar pela vida já que é o fim então não vou fazer mais nada entretanto quando tudo se esgota dentro das nossas possibilidades existe uma solução dos céus o Deus que é senhor também do euro aquilão desce quando ninguém mais consegue ver o olho do outro Deus também escuridade e luz para Deus é uma coisa só você é impedido de ver na escuridão mas Deus vê na luz e vê na escuridão porque para luz luz e trevas para Deus é uma coisa só para ele os olhos de Deus não são ofuscados para ele as densas trevas não podem impedir de descer de estar com os seus para alentar o coração dos seus Deus vem nas embarcações da nossa vida também quando nós estamos amedrontados quando nós perdemos controle e perdemos também esperança Deus vem e fala há uma assembleana aqui nessa manhã para dizer glória a Deus tentativas humanas se esgotaram nenhum sucesso quando não se tem mais nada a fazer é preciso descansar naquele que pode fazer naquele que vem sem que haja nenhum merecimento da nossa parte vem porque decide vir vem porque é gracioso vem porque tem um propósito maior do que o nosso vem porque as ondas do mar os ventos da vida estão debaixo do seu governo do seu controle e ele haverá de alcançar os seus propósitos ele haverá de devolver brilho aos olhos ele haverá de devolver ânimo ele haverá de devolver o apetite novamente para comer para viver para poder lutar as batalhas da vida para seguir adiante e eu passo então a considerar a partir do verso 21 algumas aplicações que penso que são importantes a primeira aplicação é em primeiro lugar em tempo de Cristo de crise o cristão precisa assumir postura de destaque no meio de uma geração desesperançada eu vou repetir em tempo de crise o cristão precisa assumir uma postura no meio de uma geração desesperançada diz aí o texto versículo 21 havendo todos estado muito tempo sem comer Paulo pondo-se em pé no meio deles durante algum tempo irmãos nós ficamos nivelados com os outros nas crises mas chega um momento que você é agente do reino de Deus chega um momento que você é a única pessoa que tem uma palavra de esperança para os desesperançados e se você se calar aquelas pessoas ficarão na mesmice o problema é quando nós sabemos muito é quando nós entendemos sobre muitas verdades e nos calamos numa omissão porque estamos no mesmo nível e ficamos sentados com eles pensando também que nós vamos morrer enquanto Deus já falou conosco nós sabemos o que é preciso dizer para as pessoas fique em pé meu irmão e fale com a pessoa o que precisa ser dito eu posso lhe garantir que no seu trabalho deve ter pessoas do teu lado sem ânimo pessoas que estão encurvadas pessoas que não tem brilho nos olhos pela vida pessoas que pensam que a vida é isso mesmo que é nascer crescer e morrer você tem a palavra você precisa se levantar você precisa se dirigir às pessoas você precisa falar com as pessoas e eu penso que o que Paulo diz aqui não é que Paulo está dando um pito nas pessoas não porque a pior coisa quando você está enfrentando uma turbulência é a pessoa vir jogar na sua cara está vendo aí eu te falei com você está vendo teimoso eu penso que Paulo está usando isso aqui para fazer a transição de que ele teve uma visitação no navio que ele tem uma palavra para aquela tripulação fique em pé abra sua boca dirija-se às pessoas que não esperam mais nada da vida diga a elas que há solução em Cristo que Cristo é a solução para a nossa vida que Cristo é aquele que traz perdão que Cristo é a solução de Deus para promover a nossa reconciliação que Cristo é o meio que Deus usou para promover a nossa justificação que Cristo é o meio pelo qual nós temos paz com Deus que Cristo é aquele que nos assegura vida eterna com Deus diga às pessoas irmãos tem gente pensando que vai morrer mesmo tem gente que vai pensando e muitas hão de morrer sem Cristo porque nós nos calamos em segundo lugar em tempo de crise o Senhor nos franquia uma oportunidade para encorajar os desanimados desesperançados diz aí o versículo 22 mas agora mas agora vos aconselho bom ânimo bom ânimo bom ânimo irmãos olha só isso aqui que coisa magnífica porque nenhuma vida se perderá de entre vós mas somente o navio gente que perdeu a esperança falou vai morrer mesmo não tem esperança de salvamento Paulo agora é o agente de Deus e o fundamento do encorajamento de Paulo não é mensagem de autoajuda não é a mensagem de Deus Deus mandou o seu anjo a embarcação para falar com Paulo o fundamento é a palavra de Deus é a mensagem de Deus não é o que pensamos não é o que sentimos não é o que pensamos ser é o que diz Deus é aquilo que Deus que diz é que é diga às pessoas o que Deus disse diga a palavra de Deus porque é ela que pode trazer esperança é a mensagem de Deus que traz encorajamento Paulo nesse contexto em que ele traz essa mensagem ele vai mostrar em terceiro lugar que em tempo de crise o Senhor nos coloca diante de pessoas nos dando uma oportunidade para testemunhar para testemunhar versículo 23 diz assim porque esta noite um anjo de Deus de quem eu sou isso aqui tem uma força irmãos dentro daquele contexto e a quem eu sirvo parece que é redundante não é? eu sou dele e eu sirvo a ele ora só serve a ele quem é dele uma pessoa que que diz ser dele e não serve a ele não é dele não compreendeu o ser propriedade dele Paulo está dizendo a minha vida é dele é propriedade dele porque eu sou dele eu presto serviço a ele estou aqui a serviço dele eu sirvo ao meu senhor ele esteve comigo nessa noite na pessoa do seu anjo ele desceu até este lugar e aí Paulo vai dizer testemunhando dizendo Paulo não temas é preciso que compareças perante César e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo não é Paulo que navega com eles agora a coisa inverta é eles que navegam com Paulo Paulo é prisioneiro mas não é Paulo que está indo com ele é eles que estão indo com Paulo vocês estão seguros não é porque vocês são bons não é porque há um propósito de Deus no que envolve a minha vida e essa graça também vai respingar em vocês tem coisa que não acontece tragédia com pessoas dentro do plano soberano de Deus porque há gente de Deus em um determinado lugar eu não estou dizendo com isso que o fato de ser servo de Deus você vai ser poupado de tragédia não é isso mas aqui neste caso é e Paulo diz assim portanto senhores tem de bom ânimo pois eu confio em Deus eu confio em Deus tem muito crente ortodoxo que tem vergonha de falar com as pessoas lá onde elas trabalham onde elas estão falar eu confio em Deus e daí qual o problema ah você não confia ser ateu parabéns para você ateu vai para o inferno tá mas eu confio em Deus testemunha irmãos eu sou de Cristo eu sirvo a Cristo eu confio em Deus é isso mesmo sabe por que que é importante isso porque imagine vocês a pluralidade de crenças naquela embarcação 270 tripulantes imagina que todo mundo cria capitão certamente durante aquele evento estava segurando o seu patuar fazendo as suas súplicas as suas preces para os seus deuses os seus santos Paulo está dizendo eu confio em Deus Deus falou comigo e tem uma vai acontecer do jeitinho que ele falou você tem que falar você tem que testemunhar você tem que assumir quem você é eu preciso terminar dizendo o seguinte o que eu vou dizer nos prepara para nosso nosso próximo encontro porque até as escolhas que nós fazemos por conta das aparências às vezes que parece que vai culminar com a tragédia definitiva Deus usa para cumprir um plano maior do que o nosso porque até mesmo as nossas escolhas que não são tão boas podem ser usadas e tantas vezes têm sido usadas para que Deus execute o seu plano soberano e providencial sabe por quê? porque eu te adianto se não saíssem se não tivesse saído de bons portos eles não iam passar na ilha de Malta às vezes é a tempestade que nos leva para a ilha de Malta porque lá em Malta tem um povo distante que precisa ser alcançado e se dependesse dos nossos planos de estratégia nós não iríamos para lá evangelizar bárbaros ah, vou não mas essa embarcação vai chegar em Malta enquanto isso Deus está cuidando Deus está falando Deus está trazendo de novo talvez você veio aqui nessa manhã e você já perdeu o controle da situação já tem muito tempo já tem muito tempo que você se sente um fracasso um trapo talvez você veio e você perdeu a esperança você é crente mas está aqui tem sido uma coisa assim um tanto vazio você não tem esperança você vem você está com o povo de Deus mas você fala não estou aguardando mais nada já faz tanto tempo às vezes é preciso perder para ganhar outras coisas que você não tinha no seu currículo às vezes é preciso perder para você compreender outros propósitos que tinham que são maiores do que os seus porque de outro modo você não iria se curvar de outro modo você não iria se quedar diante daquele que é senhor daquele que vem para falar fiquem você diante da voz de Deus você precisa reagir e falar Deus é isso eu não estava compreendendo nada estava tudo obscuro mas agora já sei o que fazer já sei como proceder e mais do que isso Deus devolve a esperança não é uma esperança que se baseia na circunstância não é uma esperança que se baseia no que você vê é uma esperança que é gerada pela voz de Deus Deus falando o senhor conhece pai cada ovelha tua aqui nessa manhã cada irmão cada irmã porque essas pessoas são ovelhas do teu pastoreio e o senhor sabe o que elas efetivamente precisam o senhor sabe o que o que elas perderam o senhor sabe o propósito porque perderam o senhor sabe o propósito que o senhor Deus tem e por conta disso o senhor Deus está trabalhando no coração de cada um de nós o que nós te pedimos nessa manhã é que o senhor Deus não permita com que sucumbamos diante das turbulências da vida que o senhor possa mostrar um sinal do teu favor nessa manhã para com os teus filhos que o estar aqui já seja um sinal do teu favor que ouvir essa palavra já seja uma demonstração da tua graça do teu cuidado e que animados não por conta daquilo que os homens dizem não por conta dos prognósticos dos especialistas mas por conta daquilo que o senhor Deus está dizendo nós sejamos motivados a fazer aquilo para o que nós fomos chamados é a nossa oração é a nossa súplica ajude esse homem ó Deus que perdeu o controle ajude esse homem que perdeu a esperança ajude essa mulher ajude esse moço ajude essa moça ajude essa criança até as crianças perdem e às vezes não compreendem muito bem Deus visite a tua igreja nessa manhã visite a noiva do teu filho e alente o coração dela para que ela siga siga cumprindo aquilo para o que ela foi chamada é a nossa oração cure a nossa alma visite o nosso coração encha a nossa vida de alegria pai para a glória do nome do senhor e que a graça do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós igreja de Deus e permaneçam com todos nós hoje e sempre amém 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 Se assentem por um instante, irmãos Eu quero aqui reforçar Encorajar a vocês